Capítulo 6 É da Fusina Limpresa Eu faço de capoeira Eu faço a Cecília de Giorgio Estudos secundários completos Eu quero que a minha vida não seja atreveu Com meu permiso de trabalho Capítulo 7 En la fila de contorno unitario Bife com ensalada Yucule Milanesa Bofaus fritas Sarchichas Paparne Marcos Sog G Grate Sarchichas Amgrat A cube A zza M Chu P A CIDADE NO BRASIL 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 CAPÍTULO 9 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.